No vídeo de hoje eu vou te falar sobre ações para aposentadoria. Mais especificamente, eu vou te mostrar como planejar a sua aposentadoria, como planejar a fase de viver de renda investindo em ações em um prazo de apenas 10 anos. É um vídeo muito importante e essencial porque tem vários fundamentos que você precisa compreender muito bem se você pretende algum dia viver de renda ou se aposentar graças aos seus investimentos. Então, sabe, né? Presta muita atenção aqui no vídeo. Se você quer ir de paraquedas aqui, seja bem-vindo ao clube. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou cofundador do Clube de Valor e Gestor de Investimentos e você pode se inscrever aqui no canal apertando no botão de inscrição e também clicando no sininho para ser avisado a cada vídeo novo, beleza? Então, enquanto vai rodando a vinheta, comenta aqui abaixo se você é uma das pessoas que pretende viver de renda na Bolsa, sim ou não, e também o porquê. Bom, então, um ponto importante antes de começar aqui é entender algumas coisas. Primeiro, planejar a aposentadoria, planejar a fase de viver de renda é sobre estimativas. Ninguém tem uma bola de cristal para saber exatamente o dia, a hora, o momento em que você vai se aposentar e que renda variável varia e, mais especificamente, em prazos mais curtos, varia para baixo e para cima. E como a gente está falando aqui, num prazo de 10 anos, eventualmente a estimativa pode ser diferente da realidade. E o terceiro ponto aqui é que muitas pessoas, quando falam sobre ações para aposentadoria, pensam de cara em dividendos, né? Pensam de cara no fluxo de caixa gerado pela sua carteira de ações. Mas esse não é o único jeito de pensar em aposentadoria. Outra forma que você pode pensar em aposentadoria é ter um patrimônio muito grande ao ponto em que você pode viver somente da rentabilidade desse patrimônio acima da inflação. Seja a rentabilidade vinda com dividendos, seja a rentabilidade com você vendendo pequenas parcelas, pequenas frações da sua carteira. Afinal, o que é melhor? Receber 6% ao ano de dividendos? Ou tem uma carteira que cresce 12% ao ano? E aí você pode fazer resgates pequenos de, sei lá, 10% por ano, né? Obviamente a opção 2 é melhor, beleza? Feito esses alinhamentos, eu quero falar brevemente do meu método de seleção de ações, do meu método de gestão de uma carteira de ações. Primeiro, vamos falar sobre gestão. E aí aqui, no Clube do Valor, a gente tem o serviço de Wealth Management, de gestão patrimonial. E em praticamente nenhuma carteira, em praticamente nenhum cliente nosso, a gente investe em ações somente em ações brasileiras. O que a gente faz aqui para praticamente todos os nossos clientes é dividir o valor investido em ações, que nem sempre é todo patrimônio, em duas partes, metade ações brasileiras e metade ações norte-americanas. Por que a gente faz isso? Porque a gente entende que investir assim reduz bastante o risco e, no longo prazo, tende, inclusive, a aumentar o retorno. A gente até deu nome para esse método de gestão, que chamamos de estratégia bull bear de investimentos. E aí, aqui para os nossos clientes de Wealth, a gente usa um ETF de código IVVB11 para investir a parte de ações norte-americanas. Então, a tomada de decisão é extremamente simples. Já na parte de ações brasileiras, a gente tem uma estratégia própria de seleção de ações. Uma estratégia que foi construída com base nos princípios do investimento em valor. E, recentemente, a gente preparou um dossiê dessa estratégia. Uma explicação minuciosa de como ela funciona, de quais ações passam nela, de regras sobre quando comprar e quando vender uma ação. E aqui eu posso te adiantar duas coisas. Primeiro, a gente testou essa estratégia no passado e os resultados foram muito bons. Essa estratégia venceu com uma ampla vantagem outros índices do mercado. E, segundo, a gente faz gestão de carteiras, a gente presta serviço de Wealth Management há 5 anos. Há pouco mais do que 5 anos aqui no Clube do Valor. E os resultados, na vida real, também foram muito bons. E a segunda coisa que eu quero comentar aqui é que a gente vai revelar esse dossiê de 20 ações. A gente vai explicar muito bem como funciona essa estratégia, o passo a passo dela. Enfim, tudo isso num evento online gratuito de 4 aulas essenciais para todo mundo que pretende viver de renda na Bolsa. Esse evento se chama o Plano Prático e ele vai rolar ali na semana do dia 18 de outubro. E se você está levando a sério os seus investimentos, você não pode perder. Aperta aqui no link e garante a tua vaga no Plano Prático, até porque essa vaga é gratuita. Beleza? Agora vamos lá. Vamos falar sobre aposentadoria investindo em ações, sobre cálculo para viver de renda investindo na Bolsa. Para você calcular quanto você precisa acumular para viver de renda no futuro, você precisa definir algumas variáveis. A primeira, qual o seu patrimônio investido atual? Quantos tem hoje para investir em ações? Aqui não tem muito o que inventar, é o que você tem ou o que você ainda não tem, mas o limite é zero. Segundo, qual a sua estimativa de aportes mensais? Ou seja, quanto dinheiro você estima investir todos os meses nesse seu plano de aposentadoria? Terceiro, qual o prazo você vai escolher para viver de renda? Qual o prazo que você desejaria viver de renda? No título desse vídeo a gente colocou 10 anos, então eu vou usar aqui nas minhas simulações sempre o prazo de 10 anos. E quarta, e a estimativa mais difícil, é qual a taxa de retorno da sua carteira acima da inflação? Até aqui eu estava falando das minhas estratégias de seleção de ações, das minhas estratégias de investimentos, porque uma forma de ter estimativas de retorno futuro é olhar para quantas estratégias renderam no passado. Aquela coisa, retorno no passado não é garantia de retorno no futuro, mas, por exemplo, minha estratégia de seleção de ações brasileiras rendeu 20% ao ano acima da inflação. A gente vai usar essa taxa? Claro que não, é meio arrojado. Mas você poderia, por exemplo, estimar uma taxa de retorno de 10% ao ano acima da inflação e, eventualmente, uma segunda cenária, uma taxa um pouquinho mais construtadora, de 7% ao ano acima da inflação. Assim você deixa surpresas aí no cálculo de V de Renda para um segundo momento. E aí, para calcular e responder o que está no título desse vídeo, eu vou mostrar para ti essa planilha aqui. Já vou te dar um spoiler, tá? Quem participar do plano prático vai receber algo muito parecido com ela. E vou fazer algumas simulações aqui nessa planilha. E antes de fazer essas simulações, eu quero só reforçar dois pontos, tá? Primeiro, o óbvio, que é quanto maior for o seu patrimônio hoje, quanto maiores foram seus aportes, foram seus aportes, em especial num prazo de 10 anos, mais rápido, mais perto, você vai chegar a viver de renda. E o segundo ponto é o que as pessoas se esquecem, que é questão de consistência. Você precisa ter consistência nos seus aportes, você precisa ter consistência na sua estratégia. Então tem que saber poupar dinheiro, conseguir poupar e saber investir muito bem. Beleza? Então vamos lá para as simulações. Vamos começar aqui com alguém que tenha 50 mil reais já para investir, aporte 2 mil reais por mês, tenha o prazo de 10 anos e deseja uma renda de 10 mil reais por mês. E aí vamos pegar no cenário 1 a taxa de 10%, no cenário 2 a taxa de 7%. O que essa planilha vai mostrar? Primeiro, qual patrimônio você deve acumular para viver de renda com base nessas taxas, e segundo, quando você acumularia esse patrimônio se essas taxas se tornarem realidade com esses dados aqui. Nesse caso específico, nessa primeira simulação, você chegaria daqui a 10 anos com patrimônio entre 440 e 530 mil reais e conseguiria viver de renda com uma renda passiva entre 2.500 e 4 mil reais por mês. Vamos pegar agora um cara que já tem um pouquinho mais para investir, o cara já tem ali 100 mil reais para investir hoje e faz aportes de 1.500 reais por mês. As demais premissas mantidas a mesma, esse cara vai chegar lá na frente daqui a 10 anos com patrimônio entre 450 e 560 mil reais e poderia viver de renda com algo entre 2.500 e 4.400 reais. Agora vamos pegar um terceiro cenário, o cara que hoje possui 250 mil reais para investir e faz aporte 2.500 reais por mês. Esse cara aqui com essas mesmas taxas, ele vai chegar em 10 anos com patrimônio entre 900 mil e 1 milhão e meio de reais e poderia viver de renda com algo entre 5 e 9 mil reais por mês. Perceba aqui que é tudo uma questão de estimativa. Perceba que serve para te dar um norte onde você poderia chegar, com quanta renda você poderia viver e é assim que a gente faz um planejamento sério de construção patrimonial. E é basicamente isso que eu quis te mostrar aqui, te dar uma palinha do que vai ser o evento, o plano prático e te mostrar como fazer esses cálculos. Lá no plano prático, a gente vai liberar essa planilha e você vai poder simular prazos de 15, 20, 25 anos se você tiver esses prazos para acumular patrimônio e vai ver como a coisa fica bem mais fácil quando o seu prazo é alongado, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu comentário e se você quiser ir além, deixa aqui o link para o plano prático. Um grande abraço, até mais!